Haja saúde para enfrentar essas interpéries do tempo. Calor de 43 graus. De repente, chuva, caem os termômetros. Ontem à tarde, durante a chuva, os termômetros e a temperatura caíram 10 graus. Ou seja, estávamos com 38, 39. No finalzinho da tarde, por volta das 17 horas, já estava 26 graus aqui em Três Lagoas. Graças a Deus que o calorão deu uma trégua, né? Pois é, o calorão foi-se embora. E para esta semana, tem previsão de mais chuva. Essas chuvas devem durar até quarta-feira, tempo instável. O problema é isso aqui. Já está resfriado novamente. Então, se você tem uma receitinha aí, aquela de ervas, né? Pode mandar, porque eu estou aceitando, viu? Vamos abrir aqui a janela do TVC agora da segunda-feira, para a gente saber como que está o tempo. Olha aí, amanheceu hoje aí o céu aberto. Sol, algumas nuvens, clima agradável. Clima estava bastante agradável aqui em Três Lagoas nesta manhã. A mínima registrada foi de 25 graus, né? E aí, as instabilidades, ó, o tempo está fechado. Céu, algumas nuvens. Ali, você fala assim, vai ter uma chuva, né? E essa chuva, essa instabilidade, é devido ao intenso fluxo de calor, umidade vindo da Amazônia, aliada aí à atuação de uma frente fria oceânica. É o que está prevendo aí o Sentec. Agora, a gente vai saber como fica a previsão do tempo. Amanhã, aqui em Três Lagoas, nas principais cidades daqui da costa leste de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, céu parcialmente nublado. Mínima para amanhã de 23 graus, a máxima de 32. Gente, que beleza, hein? Ô, Deus, muito obrigado, viu? Porque 42 estava demais. Então, a máxima para amanhã é de 32 graus. Brasilândia, também, tempo nublado, parcialmente nublado. Mínima de 22, máxima de 34 graus. Em Água Clara, o cenário não muda, continua também parcialmente nublado. Mínimas de 23, máxima de 24. Virando a página, vamos até parecer do tabuado, lá sim o céu carregado, nublado. 24 graus é a mínima, 33 é a máxima. Paraíba também, tempo nublado, mínima de 23, máxima de 33 graus. Inocência, o cenário também não muda. Vai ser terça-feira nublado, mínima de 23, máxima de 32 graus. Conforme eu já disse, essas instabilidades podem provocar chuvas isoladas. Em algumas áreas, inclusive, tem risco até de tempestades com quedas de raio e rajadas de vento que ultrapassam os 40 km por hora. A gente fica na torcida que essa chuva venha. Mas venha tranquila, venha pacata e serena. Tá bom? Tchau. Tchau.